E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation, o famoso Knock Knock, ou pra mim, o Mutation do Capeta No mapa Dead of Night Aí eu decidi dar uma testada com o Raynor Vocês já viram que eu já joguei com o Artanis, deu certo Com o Karas eu tentei no nível brutal E depois eu tinha usado no modo normal Então pra quem já estava acostumado no brutal, jogando normal foi até que fichinha Aí eu decidi dar uma testada com o Raynor, eu acredito que daria certo Talvez por causa dos Battle Cruiser E eu estou coordenando, falando pra usar ataque de longa distância Pra tentar matar aquele monstro lá Então o cara já está sabendo Eu não sei se vai dar muito certo, pois o cara está com um Protoss Mas é aquele tipo Dark Templar Dark Templar é de contato, então eu não sei se vai dar muito certo Mas vamos lá Vou falar que com o Raynor, já vou até adiantando, com o Raynor a gente conseguiu Tranquilamente Não tranquilamente, a gente conseguiu fazer bem o mapa Mas isso aqui foi bem sufoco, a gente estava quase pronto pra morrer Pra morrer, mas isso aqui a gente conseguiu dar uma viravolta Então aos trancos e barrancos conseguimos finalizar a missão E qual foi a estratégia adotada? Com o Raynor, eu já fiz de tudo pra tentar tirar o Tank Então eu já fiz aqui o mais rápido possível o Banker Não, o Barracks Engineering Bay E depois eu estava fazendo ao máximo pra tirar o Factory Depois, vocês sabem que o Tank Ele ataca de longe Então isso aqui é o que vai nos proteger do ataque daquele monstro Então essa era a estratégia que eu ia usar com o Raynor Até pelo menos eu tirar um Battle Cruiser E com Battle Cruiser em mão eu já focaria em talvez Fazer alguns tiros de Yamato Cannon Então essa era basicamente a estratégia A gente tem mais 30 e poucos segundos Até desenvolvermos a nossa base A nossa defesa O Factory tem que sair logo Se não sair aí, fodeu Vamos lá Aí já está de noite E caramba Tem que O Tank O Tank tem que sair logo Deixa eu fazer aqui a expansão Pra destravar Ó a tensão, gente Ó a tensão Deixa eu fazer pelo menos um Um bunker aqui Pra ter pelo menos o mínimo de defesa Aí eu estou assim Contando as horas Pra tirar logo o Tank Aí já estou coordenando com ele Que eu vou usar os Tank Então deixa eu posicionar aqui embaixo E colocar no modo Seige Mode Ó vou falar que eu tentei com o Menski E eu não postei o vídeo Porque eu tentei duas vezes Mas o Menski não ia dar muito certo Qual que era a estratégia? Ó já está vindo aí o monstro Deixa eu posicionar aqui os meus Tanks Mas qual foi a estratégia Que eu estava querendo adotar? Com o Menski Eu estava querendo tentar matar Usando aquela artilharia Mas não deu muito certo Aí estou colocando Fica longe E já estou avisando que está vindo Então Deixa eu posicionar aqui no Seed Mode Ai caramba Aí conseguimos O bom é que ele colocou aquele Um pequeno monolito Que ajuda na defesa Que meio que retarda Então isso ajudou bastante Então agora deixa eu focar aqui um pouco Na minha base E fazer alguns suplices Necessários Aí vou fazer aqui o Starport Para já tirar os Battlecrazer Aí vou ter que começar a fazer Algumas tropas Para Alguns upgrades de arma E o que mais? É mano Ó o cara já está atacando Ah beleza Para mim assim Melhor Ó está vindo um monstro lá Cara isso aqui Dá uma tensão do caramba Aí não sei se ele Pega o Battlecrazer do Reynor Qualquer coisa Eu uso o especial Olha lá Olha lá Ai caramba 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 Eu vou fazer os upgrades do tanque Senão Não vai dar muito certo Não Bom a gente tem que destruir O mais rápido possível Senão Os caras ficam bem fortes Então deixa eu Ajudar aqui com o Banshee Eu ajudo a destruir um pouco mais Aqui as estruturas inimigas Oh bom que ele deu uma agilizada Enquanto era noite Mas Assim a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo Parece que podemos encontrar estruturas adicionais aqui Mas deixa eu destruir essa parte aqui Aí já coloquei para as tropas já virem direto para esse ponto específico Olha lá o monstro Mano Tá de brincadeira Não 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 Aí já comecei a recuar Retreat Estou falando Recuar Não Não Caramba Não Nossa Se não fosse o Reynor A gente estava ferrado Se não tivesse usado Esse especial do Battlecruiser Mano A gente já estava ferrado Então foi assim Bem Bem assim Em cima Vou falar que Esse mapa assim É do capeta mesmo Aí deixa eu fazer aqui o Fusion Core Para já Desbloquear os nossos Battlecruiser Acho que eu vou Talvez Um mês Que não Não deu muito certo Talvez eu tente Com o Honey Horner Mas Por que eu não tentei com ele? Porque ainda não estava com Masterizado Pois Meu O Honey Horner Ele está até o level 5 Então Pô Não sei se vai dar muito certo Mas Mas vamos lá Aí eu vou ter que fazer Algumas expansão aqui Para fazer um pouco mais de tropa E está vindo de novo Aquele monstro Então O negócio aqui está complicado Deixa eu usar o Aqui o especial de Banshee Aí vocês notaram que Os inimigos Quando eles destroem Uma Uma Trata Minha Eles ficam Gigantes E eles ficam Bem turbinados Então Esse seria um dos outros Mutations Que tem O negócio é atacar De longe E ficar fugindo Bom Conseguimos Graças aos meus tanques E ao monolito Então está de noite Mas Dane-se A gente tem que fazer isso agora Se não Depois fica bem difícil Então vamos Concentrar aqui Os ataques Destruir algumas Estruturas aqui Possíveis O máximo possível O monstro está vindo de novo Nossa Nossa Deixa eu dar uma recuada aqui Deixa eu dar uma recuada aqui Aí vou fazer todos os upgrades necessários Um dos nossos barricades Estão sendo atacados Nosso monstro Está sendo atacado Nosso monstro Está sendo atacado Nosso monstro Está sendo atacado Eu acho que eu vou fazer mais um Star Porch Para... Aumentar aqui a produção de Battlecraser Aumentar aqui a produção de Battlecraser O monstro Aí de novo O negócio aqui está... Está tenso Gente Está bem tenso Aí vou fazer aqui um upgrade Para aumentar o... O alcance do tiro do... Dos tanques Bom, tá vindo lá o monstro Ai caramba, quase Conseguimos pelo menos, então Tá de boa, tá Estamos conseguindo aqui lidar Com Com o ataque, aí deixa eu dropar Aqui as tropas diretamente nessa região Acho que eu vou usar o especial do Bench E lá vamos nós Nossa, de novo Nossa, gente Eu acabei usando o especial do Reynor Pra tentar matar logo E se eles vierem, acho que ele consegue segurar, né Que engraçado, alguém tá usando aqui o O detector, mas Será que é automático Nossa, agora ele tá indo por cima Ai caramba Deixa eu fazer o teleporte aqui do Reynor Ai caramba Não 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 Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Nossa Nossa, se não fosse esse Esse teleporte que eu fiz dos Battlecrazer A gente tava ferrado, gente Deixa eu ajudar aqui nessa parte aqui Olha o monstro de novo Não, não, não Caramba, velho Mas deixa eu mover os tanques aqui pra cima Não, cancela a cor Não, 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 não Caramba, caramba, não Não, velho, não Não Putz Convert Conseguimos Eu perdi os meus Dois Battlecruiser Chega uma hora que você acabar assim Perdendo a noção das coisas Então deixa eu colocar o tanque aqui em cima Deixa posicionado Ah, tá de noite de novo Caramba Então o jogo assim tá bem tenso Eu vou te falar que tá tenso mesmo Ah, essa hora do Agora tá vindo dois Putz Esse viral vai virar quando o sol estiver Pode levar mais de uma noite para matá-lo Não, gente Caramba O que o cara tá fazendo? O que o cara tá fazendo, velho? Putz Meu, tá vindo um monte Ah, velho Ó a besteira que o cara tá fazendo Eu não entendo Ó, tá replicando Putz Não, não Tem que afastar, gente Caramba Não, meu tanque Putz Não, velho Caramba O cara cagou, velho Ai, caramba Eu vou falar que era pra gente ter cagado essa defesa, né Mas isso aqui, graças que eu tinha os Battle Cruiser pra defender, senão a gente tava ferrado mesmo Aí tá vindo mais uns dois aqui, realmente eu não sei se a gente vai conseguir segurar, vou colocar aqui O, o Hyperion Não, putz Oh, que estranho, o Zerotho conseguiu segurar Parece que o Eamon quer um pedaço de nós também Pegue essas defesas em lugar Nossos alíos estão sendo atingidos Não, não dá pra segurar não É, vou falar que esse mapa tá bem difícil Ai, meu Deus A gente tem que destruir logo A gente tá embaçando muito Ó o monstro que tá vindo Ó, agora tá vindo dois de uma vez Deixa eu colocar aqui os tanques na parte superior Aí conseguimos Aí agora a gente vai ter que fazer de tudo A gente tem que aproveitar pra destruir o máximo possível Aí eu coloquei, vamos finalizar o mais rápido possível, né Se a gente deixar pra próxima onda, aí já era Já, 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 já Elvis mesmo Então, cara, go, 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 né Ah, mano O negócio assim tá, tá tenso mesmo E, e olha que a gente, acho que a gente não vai nem fazer o missão secundária Pois é que, pois a gente tem assim, tempo muito, muito curto Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa janela, essa oportunidade E pra variar assim tá Eu tô com, tô precisando fazer supply Então supply também é uma encheção de saco Deixa eu fazer assim aqui meia boca pra tentar focar Aí tá vindo um outro ataque inimigo de novo Pra variar Eu vou ter que talvez mandar uns Uns Battlecruiser Aí eu coloquei uns Battlecruiser aqui Ele vai ter que cancelar o negócio Ele cancelou, ainda bem Aí consegui segurar o ataque com os meus Battlecruiser Meu, chega de vir esse monstro, meu Chega Pelo amor Ai caramba, véio Aí vocês vêem, né Que o monstro assim tá pequeno Aí conforme ele vai matando a gente Eles começam a ficar gigante Olha o tamanho dos tanques inimigos Então, esse realmente é um dos Mutations mais difíceis que eu já joguei até agora Então a gente só tem mais um minuto A gente tem que matar logo Nossa, de novo Tá de brincadeira, véio Tá de brincadeira Deixa eu focar aqui o Battlecruiser Cadê, 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 cadê Cadê, véio, cadê Hyperion, cadê, 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 cadê Hyperion, ready for deployment Acho que eu vou ter que chamar o especial do Reino Outro dia está chegando a um fim Bom, acabei perdendo uns dois Battlecruiser, mas que se foda, né A gente tem mais 15 minutos Vamo, 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 vamo Hyperion está no seu caminho Vamo, 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 vamo Tem toda uma armada lá Tá tenso o negócio. Não saia do bolo lá. Se a base derrubar a infestação, esse planeta vai ser perdido. Bom, a gente tá quase finalizando. E esquecemos de destruir uma unidade que tá lá em cima. Caramba, de novo. Tá vindo monstro. Pô, ele tá replicando lá. Putz. Oh, cara. Aff, acho que o cara é brasileiro. Ai, caramba, caramba. Ó, tá vindo um monte aqui. Nossa, conseguimos defender. Que beleza. Que beleza. Agora só falta destruir mais três unidades aqui. Deixa eu ir logo. Eu não tenho mais o teleporte, então a gente tem que mandar logo. Ah, deixa eu usar aqui o especial do Banshee. Não, não, não. Avança, avança, velho. Avança. Nossa, de novo, caramba, 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 fodeu, 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 fodeu. Conseguimos matar um. Ai, deixa eu voltar aqui. Ai, deixa eu voltar aqui. Tô tomando ataque, mas que se foda, né? Ai, só tem uma única estrutura lá em cima. Então, o cara começou a replicar. Então, eu vou focar somente naquela estrutura e já finalizar a missão. A gente não aguenta mais, né? Então, é isso. Conseguimos finalizar. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, coment, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!